Finalizadas as eleições de 2018, a Justiça Eleitoral fez um levantamento do processo democrático de escolha dos candidatos. Na comarca de Januária, a juíza Bárbara Lívio fez um balanço das ocorrências registradas, comportamento dos eleitores, a colaboração dos mesários, motoristas, técnicos de urnas, além dos servidores do cartório. Acompanhe. O processo eleitoral ocorreu de maneira exemplar, independente do candidato que ganhou, daquele que deixou de ganhar, os mesários exerceram com maestria a função deles, o comportamento dos eleitores também foi exemplar, visto que em toda a zona eleitoral nós tivemos apenas um caso de boca de urna, e não se observou grandes aglomerações, pessoas fazendo qualquer tipo de propaganda ou qualquer das condutas vedadas para o dia das eleições. Os motoristas, os técnicos de urna, os fiscais de partido, todos foram muito conscientes da sua função, exerceram com a seriedade que o processo eleitoral requer, e as pessoas, todos os envolvidos, demonstraram que elas sabem o quanto difícil foi para o brasileiro chegar nas eleições. Não tivemos grandes problemas com urna, nove e pouco da noite já estava tudo resolvido, e isso é uma grande conquista, especialmente considerando a distância que nós temos, a condição de estradas que muitas vezes não são asfaltadas e choveu, então o balanço é muito positivo, foi uma eleição exemplar. Demonstra que o brasileiro, em especial os eleitores de Januária, Conego Marinho, Itacarambi, Pedras de Maria da Cruz e Bonito de Minas, sabem a importância que eles têm para o processo eleitoral, para a escolha do representante deles. Em dois anos, ocorrem novas eleições. A população voltará às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Veja daqui a pouco.